bom dia meus amigos hoje nós vamos dar uma passada no sítio para nós fazer uma revisão nas coisas e hoje nós vamos aproveitar e levar umas plantinhas para nós já mudar algumas plantinhas né que lá já tem algumas coisas mas nós vamos levar mais um pouco hoje que hoje a gente vai fazer uma geral na cerca né fazer umas revisões por lá que eu pretendo logo logo fazer uma algumas plantações lá no sítio é nós já temos bastante coisinha plantada né já temos pés de mangas né já temos bastante plantas frutíferas né é e aos poucos a gente tá plantando mais coisas ainda né temos pés de bananeira já tá bonito né alguns pés né olha como tá bonito e também saudável né é alguns pés de cana também de açúcar né que eu pretendo plantar de tudo um pouco né e a gente vai fazer uma revisão hoje na cerca vamos ver a possibilidade de fazer a instalação do poço né algumas coisas aí que precisa ser feito no no sítio bom então aqui nós vamos começar a fazer uma revisão na cerca ó já chegou a energia no sítio ó já tem esses postos aqui aqui a cerca nós vamos ter que fazer uma revisão né para evitar de entrar animais porque eu pretendo fazer uma plantação uma horta aqui né em volta do açude a gente vai fazer uma revisão hoje aqui a gente vê porque se a cerca não tiver boa aí não dá para fazer nenhum plantio né porque no momento a gente planta é em sistema que aqui a gente chama de garajal é um cercadinho só para proteger as plantas frutíferas né mas agora já como já chegou energia já tem como fazer uma instalação de uma bomba para irrigação que eu mandei cavar um poço a gente vai e a possibilidade que de fazer a instalação do poço essas coisas aí que a gente tem que ter no sítio né para poder a gente trabalhar com hortaliço fazer outros tipos de plantações eu pretendo trabalhar aqui com irrigação né já tá meio caminho andado já tem energia já consegui fazer o poço né algumas coisinhas aqui então agora já tá bem mais fácil né aqui nós cavamos o poço né olha esse poço aqui já tá é tem bastante água tem quase dois mil litros de água por hora né um poço muito deu muito bom aqui na região que não é tão boa tem a cidade o posto aqui ó né dá para a gente fazer uma irrigação boa aqui ligar o motor agora eu vou ter que dar um jeito de instalar esse poço né aqui já tá entardecendo a gente vai ter que parar que já tá entardecendo não dá mais para gravar direito e quando a gente tiver fazendo a instalação do poço tiver começando aí a horta a gente vai gravar para vocês aí então é isso aí meus amigos abraço para vocês curtam nossos vídeos aí deixa o like de vocês para fortalecer o nosso canal canal e é isso aí abraço a todos é mais